Samba, agoniza mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba, nego forte e destemido Foi duramente perseguido Na esquina do bote que derreu Samba, inocente pé no chão Fidalguia no salão Te abraçou, te envolveu Mulher, toda sua estrutura Te impuseram outra cultura E você nem percebeu Mudaram toda sua estrutura Te impuseram outra cultura E você nem percebeu o salão Mudaram toda sua estrutura